Vamos fazer uma contagem regressiva, pessoal. Vamos lá? Cinco! Cinco! Três! Dois! Um! Parabéns, Letícia. Você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Letícia, que se ela desmaia ela não cai no chão. Eu queria convidar o Rogério, Vanessa, todo mundo fica lá do ladinho também. Mamãe, fica lá do ladinho. Todo mundo bem juntinho. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Isso! Letícia, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade e de coração. Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, de reencontrar rostos conhecidos, Estou muito emocionado de vir minha amiga Aurora aqui. Muita saudade, faz muito tempo que eu não te via. E... Letícia, guarde uma coisa pra sua vida. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, e a primeira reação que a mulher tem, geralmente quando eu vou fazer uma loucura de amor, a maioria das reações das pessoas é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que está recebendo a mensagem, e a maioria das mulheres pensa assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Tem aquelas mulheres que falam assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Porque pra receber essa homenagem, a mulher tem que merecer. Ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou peboche. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mina faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço. E eu falo pra esse homem a mesma coisa, fique tranquilo, você nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é que durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presentes. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar pra você. Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo nas minhas homenagens, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você e transformar isso em algo visual. Eu, particularmente, Letícia, eu conheço a sua família muitos anos. Quando eu tinha... Quando eu era mais novo que você. E uma das coisas mais legais que eu acho da sua família e, principalmente, quando me chamaram pra te dar esse presente é que ninguém ficou falando o nome de quem tá te dando esse presente. Porque esse presente é de todo mundo que tá aqui. Ninguém ficou assim. Fala que fui eu. Fala que fui eu. Fala que fui eu. É claro que eu não vou falar que o meu contato foi a Vanessa e o Rogério. Mas como eu sou fofoqueiro, eu falo o meu. Mas uma das coisas mais... Eu que falo, eu tô falando o nome de enxerido, mas eu achei muito legal. Em nenhum momento ninguém quis brilhar. Mas a todo momento compartilhar esse presente, esse momento com você. Por isso, parabéns. Por ser tão amada, mas, principalmente, merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que a nossa homenagem já não merece. Você sabe que eu tenho um canal do YouTube no Facebook, né, minha amiga? Porque a gente tem mais de 750 mil seguidores lá. E a gente tem vídeo na internet com mais de 10 milhões de acessos. A gente é meio famosinho. Então dá tchauzinho pra mim, porque... Estamos ao vivo no Facebook! Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho. Porque tudo isso é pra você. Todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. Esse é em nome de toda a sua família, minha amiga. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa menina já não merece. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua família. Eu tenho um recadinho para você que diz, mais ou menos assim. Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste. Pelo contrário, a nossa ideia foi sim, fazer você se sentir a mulher mais amada do universo. Você não tem ideia do quanto é importante e especial em nossas vidas. E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer o quanto você é importante e o quanto você é especial para nós. Filha, o aniversário é seu. Filha, o presente, o presente nós recebemos há 17 anos atrás. No dia em que você nasceu. E não importa o seu tamanho, não importa a sua idade. Para nós, você sempre será a nossa menina, o nosso bebê, a nossa princesa. E se em algum momento a gente fala não para você, o dia que você tiver os seus filhos, você vai entender o quanto é difícil dizer não para um filho. E acredite, o barulho mais gostoso que um pai e uma mãe podem ouvir na vida é o da chave do portão. Quando vocês voltam para casa. Essa foi a forma que encontramos para te dizer feliz aniversário. E a você, minha sobrinha linda. Essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer que nós te amamos muito. Que você é muito importante e muito especial para nós. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Sua vovó, né? Vovó também? Eu queria convidar vocês duas para vir aqui pertinho de mim. Vem cá, ajuda aí, pessoal. Pode vir devagarinho, sem pressa. Uma salva de palmas, pessoal. Fica aqui do meu ladinho. Queria que vocês ficassem aqui. Isso. Isso. Pode ficar de frente. Pode sentar, Ana. Depois a gente leva de volta a cadeira para lá. Pode ficar à vontade. Isso. Fica do ladinho dela. Eu vou higienizar suas mãos. A sua também, minha amiga. Eu vou higienizar o microfone. Olha para esse presente que a vida deu para vocês. Alguém arranca esse celular da Letícia aí. Depois você olha à vontade o seu celular. Isso. Arranca esse trem dela aí. Uma salva de palmas, pessoal. Relaxa, respira. Fui pertinho. Fala o que você quiser. Letícia, você é o meu amorzinho. Já falei para você. Te amo. Você merece tudo isso que você está recebendo. É uma menina especial. Todo mundo te ama. Você é muito querida. Parabéns para você. Agora, olha. Pode bater palmas aí. Ah, que lindo. Não chora. É, vai ser meio difícil eu falar hoje sem chorar. Bom, minha princesa. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado a bênção de ter você como minha neta. Você sabe. Você é a minha fofinha. Junta, Carol. Você sempre foi a minha princesinha. Sempre andou comigo para cima e para baixo. E é por isso que eu agradeço a Deus de ter você como minha neta. E desejo de todo o coração, toda a felicidade do mundo. E que você possa realizar todos os seus sonhos. Com dignidade que você merece. E sempre foi responsável pelos seus atos. E vai continuar sendo. Eu me orgulho muito de você. Parabéns, Letícia. Pode bater palmas aí, pessoal. Agora me ajudem aí. Coloca a cadeirinha lá pertinho de novo. Queria que a Letícia ficasse ali do latinho. Isso. Sem pressa. Pode vir na boa. Isso. Eu queria chamar aqui o papai e a mamãe. Chega mais. Quem vem? Vem, mestre. Cadê o papai e a mamãe? Fica aqui do meu ladinho. Uma salva de palmas, pessoal. Dino. Eu vi o sol, vi o mar. Lê. De novo, eu vou fazer um discurso pra você. A gente conversou esses dias. E eu falei pra você que tá chegando o momento de você bater suas asas. Medo. Medo. Muito medo. E eu fico triste porque você não vai estar mais comigo brigando, ficando brava. Mas eu entendo e aceito que você tem um mundo pra conhecer. O mundo é seu. Eu já falei isso pra você. E curta muito do meu lado. Esse ano agora. E eu sei que você é extremamente responsável. Bastante responsável. Você pensa antes de fazer. E eu sei que você vai ter uma vida adulta correta. Responsável. Porque você é assim. Então eu não tenho medo do mundo lá fora. Eu tenho medo de ficar sem você por muito tempo. Mas o mundo lá fora, eu sei. Que você é capaz de superar tudo. E você vai superar tudo. Então você não tem que ter medo. E eu estarei aqui. Seu pai também estará aqui. Pra te aconselhar. Pra te acalentar. E é isso. Te amo muito. Parabéns. Antes disso. Antes disso. Se mudou agora. É isso. Eu vi o sol. Eu vi o mar. Eu vi você. Chegar. Para nos alegrar. Você é louco. Eu vi o sol. Eu vi o mar. E você. Olha a lua. Olha a lua. Olha a lua. Olha a lua. Meu. Agora falando sério. A Lê é uma pessoa incrível. E gosta de ajudar muitas pessoas. E com o projeto. Com as meninas. Eu fiquei muito feliz. E sabia que a minha filha. Tem esse coração bom. Já me gosto de ser sua. E... E... Então... Mas falando sério. É... É sem palavras. Filha. E Deus abençoe você. Que você continue. Porque esse... Pensamento seu. É de ajudar o próximo. E... E sem palavras. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Podem bater palmas aí, pessoal. Eu queria chamar meu amigo Rogério e a Vanessa aqui. Vem cá. Cadê? Chega mais, meu amigo. Isso. Vem cá, Vanessa. Vem cá, Rogério. Chega mais aí. Não vale. Uma salva de palmas, pessoal. Bom, no zap vocês falam pra caramba, né? Vamos ver agora, né? Bom... É... Eu sou péssima em falar em público, tá? Vou tentar. É... O que que eu posso dizer da Letícia? A Letícia é a minha segunda filha. Eu a tenho como filha, né? A minha segunda. A Carol vem primeiro. A Letícia vem depois. Princesinha. Ela sabe do amor que tia Vanessa e tio Rogério têm por ela. Nós fazemos tudo pra vê-la feliz. E o que eu posso dizer pra você, Letícia? Continue sendo essa pessoa maravilhosa, com o coração imenso que você tem, bondoso, e que não mude nunca esse seu jeitinho de ser. Cativante, que todos se encantam por você. E sem palavras, não tem mais o que falar sobre você. E curta muito essa frase. Tá? E nunca se esqueça que você tem uma família que te ama muito. Tá bom? Te amo. Uma salva de palmas! Vai lá, Rogério. Fala parabéns. Fala, bora. Vai, Rogério. Vai lá, Rogério. Eu não posso falar nada. Costa, basta. Porque... É uma sozinha que amo demais. Respeito. E tem todas as coisas no mundo. Eu amo ela, minha filha. Minha filhão. E minha outra sobrinha que eu tenho, mas eu vou pôr nesse comigo. Ah, é? Mas... Minha filhinha... É a pessoa que eu mais amo. E eu não vou falar mais nada. Pode bater palmas aí, pessoal. Ai, que bonitinho. Letícia, eu queria que você ficasse ali, bem no meião ali. Queria convidar vocês pra ficar mais juntinho, pessoal. Junta mais. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Aproveita, porque quando você fizer 18 anos, você vai conhecer uma coisa chamada boleto. Não se prepara. Você tem mais um ano ainda. Eu acho que a nossa homenageira tinha que fazer um discurso. Vocês não acham? Discurso! Vem cá, Letícia. A voz do povo é a voz de Deus. Palmas pra Letícia! Vai, chora. Chora um pouquinho, Lê. Tem que chorar. Chora, chora. Chora, tem que chorar. Tem que chorar. Tá vendo o lago? Gente, que vergonha, meu Deus. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Cada um de vocês. Vocês sabem que vocês são muito especiais pra mim. Eu amo cada um. É, tá. E muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Minha família. Fica assim. Só com a voz mesmo. Ai, gente, é isso. Tô com vergonha. Ai, desculpa, vizinho, pelo barulho. E é isso. Vai continuar tendo. Pode bater palmas aí, pessoal. Todo mundo bem juntinho na nossa homenageada. Bom, eu queria dizer pra você, minha amiga, que a sua tia Patrícia tá online com a gente vendo o nosso vídeo, vendo essa live. E eu queria dizer pra você que ela só não tá aqui, porque você sabe que o Lourenço sofreu uma cirurgia e não pôde... Eles não poderiam estar aqui. Tem mais uma pequenininha? Vem cá. A Elô quer falar? Tá com vergonha? Juta mais, pessoal. Todo mundo mais juntinho. Juta mais, junta mais. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Vem, amiga. Vai, amiga, vai, amiga. Quer? Sim? Uma salva de palmas, pessoal. Vai lá, amiga. Olá, boa noite para todos. De tudo que falaram da Letícia, colocando mais umas qualidades pra ela, é uma menina bem doce, que nem meu irmão falou, uma menina que vem dela o dom de ajudar. Ela tem esse dom de ajudar, que Deus continue com esse dom dela, essa pessoa doce, alegre, maravilhosa, maravilhosa, uma excelente sobrinha. Em nome da nossa família, eu falo, Letícia, nós amamos muito você. Pode contar sempre com a sua família. Deus abençoe. Pode bater palmas aí, pessoal. Vem, amiga. Pasta aqui do meu ladinho. Com a salva de palmas, pessoal. Primeiro, eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha. Opa, deixa eu pegar aqui. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Vem cá, minha amiga. Uma salva de palmas aí, pessoal. Bom, Letícia, eu e a sua madrinha, a gente lembra de você pequenininha, com a barriguinha cheia de verme, sempre estourando, cheia de piolho, colhinho cheio de remela. A gente conhece você. A gente te ama muito e estaremos sempre perto de você pra te dar o apoio que você precisar. Conte sempre com a gente. Tá bom? A gente te ama muito, 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 tá? Conta com a gente o que você precisar. Ah, peraí, 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 não acabei, não acabei, não acabei. Lembrando sempre que namorado com a meia na canela, óculos Juliette, bruma da bacosta e falta, não pode. Pode bater palmas que a nossa homenagem merece. Pessoal, só queria que vocês ficassem mais pertinho aqui pra mim poder filmar vocês pra ficar bem bonitinho no vídeo. Junta mais. Quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Solta a voz aí, galera. Mais uma vez. E pra notícia, galera. Então, como é que é? É PIC! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! O quê? Vai, time, do Letícia! Letícia! Faço um convite pra vocês, pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Letícia. Bora cumprimentar a nossa melangeada! É hora! O que é isso? 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 Fui!